A Gazeta nas convenções e eleições de 2018. Estamos aqui agora na frente da sede do PDT, onde a presidente estadual, senadora Cacha Abreu, foi lançada como candidata ao governo pela legenda. Ela deu uma entrevista exclusiva à nossa equipe, na qual ela revelou que o seu vice será o ex-suplente do senador e que assumiu o senado por algumas vezes, Marco Antônio Costa. Ela disse à nossa equipe que ele vai representar a região central do estado. Cacha foi recebida aqui por alguns aliados, representantes de municípios do interior do Tocantins e ela disse que agora a próxima etapa é correr atrás do voto e buscar o apoio para o seu projeto, que segundo ela é o melhor para o Tocantins. A Gazeta nas eleições de 2018, cobertura com qualidade e conteúdo. A Gazeta nas eleições e com Rancheta. Hoje não vê.